Eu encontrei um brinquedinho divertido Tenho certeza que você vai se amarrar Duas rodinhas enroladas num barbante Te dão doce se você adivinhar Ele parece um biscoitinho recheado É redondinho e tão gostoso de brincar Segure firme bem na ponta dos seus dedos Me dê um beijo que eu vou te ensinar Enrola, enrola, também tô querendo Pra baixo e pra cima, subindo e descendo Enrola, enrola, do jeito que eu faço Rodando, rodando, eu quero um abraço Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu encontrei um brinquedinho divertido Tenho certeza que você vai se amarrar Duas rodinhas enroladas num barbante Te dão doce se você adivinhar Ele parece um biscoitinho recheado É redondinho e tão gostoso de brincar Segure firme bem na ponta dos seus dedos Me dê um beijo que eu vou te ensinar Enrola, enrola, também tô querendo Pra baixo e pra cima, subindo e descendo Enrola, enrola, do jeito que eu faço Rodando, rodando Rodando